Eu preciso de mais, você pode clamar por mais do Senhor Mais do Senhor, Senhor vem se mover no meio de nós nessa noite Vem se mover no meio de nós Vem desperta em nós um novo som Nos corações sedentos o clamor Vem enquanto a chuva sofre a sequidão Prepara-nos e usa-nos Vem e atrai os nossos corações Em Tua presença vem nos envolver Que a Tua esperança nos leve A viver Tua história Pra Tua glória Vem, oh, vem E faz o céu crescer Vem, oh, vem E faz o céu crescer Espírito de vida vem Sofre em nós Flui em nós Espírito Que é santo Vem Sofre em nós Flui em nós Vem, oh, vem Vem, oh, vem Vem, ó, vem e faz o céu descer Espírito de vida vem Sofre em nós, flui em nós Espírito que é santo, vem Sofre em nós, flui em nós Espírito de vida vem Sofre em nós, flui em nós Espírito que é santo, vem Sofre em nós, flui em nós Tudo que nós precisamos é do toque de Deus E com os anjos cantamos Santo, santo, santo é o Cordeiro que venceu Vamos levantar a nossa voz e declarar E com os anjos cantamos Santo, santo, santo é o Cordeiro que venceu E com os anjos cantamos Santo, santo, santo é o Cordeiro que venceu E com os anjos cantamos Santo, santo, santo é o Cordeiro que venceu Com os anjos cantamos Santo, santo, santo é o Cordeiro que venceu Com os anjos cantamos Santo, santo, santo é o Cordeiro que venceu Com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Com os anjos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu É sorte, Senhor E com os anjos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu E nós cremos que em breve Ele voltará E junto com os anjos nós estaremos louvando Louvando ao Senhor Você pode começar a liberar sua canção aos céus O Senhor está aqui Só o Senhor é digno de honra e glória e louvor Só o Senhor é digno Só o Senhor foi achado digno Só o Senhor é achado digno O flagrão E com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu E com os anjos cantamos E com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Santo, santo Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu E com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu O Cordeiro que venceu O Cordeiro que venceu Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu E com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu E com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu E com os anjos cantamos Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Santo, santo, santo Santo, santo É o Cordeiro que venceu Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo É o Cordeiro que venceu Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo É o Cordeiro que venceu Santo, 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 santo É o Cordeiro que venceu Boa noite.